Gente, já pensou você ter que conviver com escorpiões? Não dá nem pra imaginar, né? Deixa eu chamar a Patrícia Piazza, porque ela tá numa casa lá no setor central que tem um morador que infelizmente tá passando por essa situação, né Patrícia? Exatamente, Nayara, ninguém quer ter o escorpião como companhia de área ali. É o que tá acontecendo aqui no setor central. A gente tá na Rua C, fica ao lado. O Magrão vai mostrar pra vocês, olha só, da Marginal, bota fogo. Tem aqui, a gente tá vendo a calçada com mato, né? O pessoal reclama que às vezes vem gente de longe jogar sujeira aqui, lixo. Tudo isso faz com que esse tipo de bicho, né, acabe entrando pras casas. Aqui na mão da Renata, que é uma das moradoras, tem um potinho cheio de escorpiões. É aquele escorpião amarelo. Segundo eles, aqui tem cerca de 30 escorpiões só aqui dentro desse potinho. Quem chamou a nossa equipe foi o Hellison Miranda, que é morador dessa casa que a gente tá aqui na frente. Que inclusive tava me contando que semana passada acordou com um bicho desse andando pelo seu corpo, né? Foi, justamente. Bom dia. Eu, por exemplo, toda semana tá tendo escorpião aqui. Já liguei pras autoridades, não pras autoridades competentes corretamente, que eu fiquei sabendo agora, né? E eu tava dormindo quando foi meia-noite, eu senti um inseto andando em cima de mim. Quando eu liguei ao abajur, eu vi que era um escorpião, e dos grandes. Aí eu assustei. Daí então, o trauma toma conta. Então eu não dormi mais. Fora isso, eu já fui picado pro escorpião aqui na porta de casa, lavando o carro aqui na porta. E toda semana, todo mês, sempre eu tô vendo um escorpião aqui. Isso já desde quando eu comprei a casa, há oito anos atrás. E esse problema tem piorado? Você disse que mora aqui há oito anos. Mas a situação tem ficado pior? Tem ficado pior. Que foi essa questão de ser picado, e um mês seguinte, o escorpião andando em cima de mim, um quarto que é totalmente fechado, limpo, tudo certinho. O maior medo, porque você tem criança pequena em casa, também tem idosos que moram aqui na região, medo ao menos. Principalmente por conta da minha filha, que tem quatro anos de idade, né? Então, assim, ela é monitorada 24 horas. Principalmente no período da madrugada. A gente não dorme. A gente levanta, vai ficar olhando, liga a lanterna, luz desligada no quarto, né? E tem questão do meu vizinho aqui, que é idoso aqui do lado. A quadra inteira, tem um grupo de WhatsApp da quadra. Eu pergunto direto o que tá acontecendo, se tem alguém que tá se queixando desses insetos. Teve um vizinho nosso que não tá aqui presente no momento, mas a filha dele foi picada recentemente também, né? E o que você acha que causa esse problema? Seria a questão da marginal, que é aqui ao lado, lixo? O que você acha que tem provocado esse problema? Ó, já de cara, eu te adianto que como eu já fui picado aqui na porta, e quando eu tô saindo com o meu carro aqui, eu já passei por cima de escorpiões aqui, essa frente aqui, essa frente aqui que tá na situação que vocês estão vendo aí, né? Cheia de mato, sujeira, lixos. Eu te adianto que vem da marginal. Fora isso, nós estamos vizinhos aqui ao Parque Mutirama. Então, eu acredito que é por conta mais, mais dessa sujeira aqui da frente, esse descaso aqui que tá acontecendo aqui, nossa, que são as sujeiras aqui da frente. Você vai tirar essas dúvidas, então, pra saber o que que provoca esse tipo de inseto, né? O que que pode fazer pra resolver esse problema? Com o Elton Tristão, que é da Diretoria de Vigilância em Zoonoses, Gerência de Sinantrópicos. O Elton, conta pra gente, a gente viu ali a reclamação dos moradores, vocês tinham notícia de que essa região estava infestada por escorpiões, e o que que pode estar causando isso? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, eu olhei ali a espécie de escorpião que eles estão mostrando, é a Tito Cerrulatus, que é conhecida como escorpião amarelo. Essa espécie de escorpião, ela está diretamente ligada a tubulações de esgoto, obviamente que a gente tem que ter uma higienização ambiental, mas, principalmente, fazer contenções físicas, evitando que os ralos fiquem abertos, porque eles vão utilizar a tubulação de esgoto para se deslocar. E ele, o escorpião, ele é um predador, e sendo um predador, ele está atrás da presa, e a principal presa dessa espécie de escorpião são as baratas. Então, a gente fala com o pessoal, que é para eles fazerem a desinsetização, visando o controle de baratas, que é a principal fonte de alimentação dessa espécie de escorpião. Obviamente que a higienização ambiental tem que ser feita, mas dentro do imóvel também, e fazer as contenções físicas visando evitar o translado desse animal dentro do imóvel. O Redson falou ali que tinha feito já a denúncia, mas não para o órgão correto. Esse tipo de denúncia é feito para as oenoses mesmo? E uma vez identificado esse problema no setor das oenoses, tem como agir? O que é que é feito? Sim, quando eu soube dessa situação, eu estranhei muito, porque nós não temos nenhuma solicitação de serviços para essa região. O centro de zoonoses, que é o local certo de se fazer essa solicitação, no 3524-3131, também no 3524-3124. Sim, a nossa equipe vem até o local, e se for o caso, a gente faz busca ativa e orienta os proprietários do imóvel como devem proceder para evitar o surgimento desses animais em suas residências. Qual é a orientação para os moradores que já estão com esse problema instalado aqui? Na hora de vestir uma roupa, colocar um calçado ali, tem alguma dica para poder evitar ser picado? Primeiro, deve-se evitar qualquer tipo de entulho dentro do imóvel, seja telha, madeira ou tijolos. Outra, fazer a contenção física, colocar os ralinhos que abram e que fecham. Evitar deixar as pias abertas, sempre colocar as tampinhas em pias e tanques. Prestar muita atenção nos berços, se tiver bebê dentro do imóvel. Observar também nos calçados e nas roupas, porque esse serve de local de abrigo. E sempre que puder, fazer a desinsetização visando o controle da barata. O escorpião não ataca. O que acontece com os seres humanos é acidente. Vai calçar, ele está lá dentro, vai vestir, está dentro da roupa. É isso que acontece, inclusive nas camas. Agora você falou da questão que esse tipo de inseto vem pela tubulação da rede de esgoto. A gente está do lado da marginal Botafogo. Isso pode agravar o problema? Pode sim, isso pode agravar. Mas talvez não seja somente a situação. Mas pode agravar. Muito obrigada pelas informações. Está aí, né? Muita gente sofre com esse tipo de problema, de escorpiões, tem muito medo, porque as vítimas mais graves podem ser crianças e também idosos. E aqui é uma região que tem muita criança, tem muito idoso também. Uma dessas pessoas que pode ser picada, pode sofrer consequências graves. A picada de escorpião pode levar até a morte. Por isso a gente entende a preocupação desses moradores. Se você de outro setor está passando pelo mesmo problema, é só acionar o centro de zoonoses. Então, para que eles façam essa visita e possam tentar orientar e resolver esse problema. O Relson está aqui, já vai fazer o protocolo dele com o pessoal aqui do centro de zoonoses para poder ver se tem um alívio. Porque olha isso aqui. Olha a quantidade de escorpião. Isso aqui em quanto tempo, Relson? Não, isso aqui é questão de um ano. Fora os que eu matei, né? Que eu pisei, esmaguei, passei com o carro por cima. Então, assim, nada, nada. Isso aqui já era para estar cheio, com toda seriedade. Isso é o que eu tive paciência, tempo suficiente para pegar uma pinça, algum objeto para colocá-los aqui dentro com álcool, né? Para conservar. Mas fora os que eu já matei. É perder de vista, né? Fora isso, eu queria deixar bem claro também que aqui na porta da minha casa já veio uma jiboia aqui. Não deu tempo de fazer a filmagem porque eu liguei para os bombeiros e eles vieram e faziam a retirada, né? O recolhimento. Mas todo tipo de bicho, inseto, aqui. Mas o que mais me preocupa é isso aqui por conta da minha filha de 4 anos de idade. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Nayara, está aí a reclamação dos moradores, né? O pessoal do zoonoses aqui que disse que vai sim fazer essa visita, conversar com os moradores aqui para poder trazer uma solução. Nayara? Tá certo, Patrícia. Obrigada pelas suas informações. Obrigada ao representante do centro de zoonoses. A gente espera, claro, obrigada ao morador também que chama a nossa equipe. A gente espera que esse problema seja resolvido. Inclusive, vamos colocar de novo o telefone do centro de zoonoses porque o morador demorou um pouquinho, né? Para encontrar o órgão responsável pela retirada e o controle desses animais peçonhentos. Então, aí o telefone para você está com um problema parecido na sua casa? Tem alguma infestação de algum tipo de bicho? escorpião, enfim, é um animal peçonhento. Chama o centro de zoonoses que eles vão até o local, vão orientar você e fazer o controle.